A homenagem aos agentes prisionais do Estado de Goiás é mais que um reconhecimento pelo importante trabalho de alto risco prestado à comunidade. É o momento de agradecê-los pela responsabilidade em manter a segurança, a ordem e a disciplina das unidades prisionais. É importante que nesse destaque nós possamos realmente reconhecer o trabalho desses homens e mulheres que dedicam a sua atividade, muitas vezes colocando em risco a própria vida, para servir a cidadania, para servir o Estado. E fazem um papel até duplo, que é o papel de segurança, mas fazem também um papel da atuação do agente social, de realizar a reinserção social daqueles que delinquiram. Essa é uma categoria que vem procurando ao longo do tempo conquistar a confiança da sociedade, conquistar prestígio dentro do governo, exatamente porque é uma atividade muito complexa e que, sem muita dificuldade, expõe esses profissionais. É complexa, de alto risco e o liame, a diferença entre o certo e o errado, é muito tênue. Daí a necessidade de sessões como essa, de iniciativas como essa, de prestigiar, de demonstrar reconhecimento, de motivá-los. Genair da Abadia é coordenador do sistema prisional da região norte do Estado. Ele está há mais de 10 anos trabalhando em favor da segurança pública. Eu vejo com muita alegria, é um reconhecimento por um trabalho árduo, que a gente procura fazer da melhor forma possível. O sistema prisional é um ambiente de trabalho muito pesado e a gente vê com muita alegria esse reconhecimento por parte da Assembleia que está nos homenageando hoje com esse evento. Olha, a gente entende que essa homenagem é um reconhecimento por todo o trabalho que a gente tem feito. Ao longo desses 12 anos de existência da carreira, a gente tem procurado atender os anseios tanto da comunidade quanto das pessoas que estão privadas de liberdade, agindo com humanidade, implantando políticas para que a vida do encarcerado seja melhor, seja mais tranquila, abolindo por toda sorte qualquer tipo de violência que seja aplicada contra eles. E isso tem sido reflexo de tantas outras homenagens como essa que a gente vem recebendo ao longo do tempo. São trabalhadores que lidam com o sistema prisional do Estado de Goiás e com certeza a homenagem é justa e agradeço a homenagem do nosso deputado Humberto Aydar que está pleiteando essa homenagem e com certeza esses bravos guerreiros são merecedores dessa homenagem. A homenagem especial aos agentes prisionais foi proposta pelo deputado Humberto Aydar. O petista destacou o esforço e a dedicação destes profissionais no combate à criminalidade. É uma homenagem justa, já deveria ter sido feita, mas que vem em um bom momento. São lutadores, são engajados e tem se melhorado muito o nível dessas pessoas. Hoje tem muita gente que está lá com cursos superiores, são professores. Então para lidar com esse tipo de indivíduo não pode ser qualquer pessoa, não pode ser uma pessoa despreparada. Então a gente está falando de gente que presta um serviço que poucos topariam fazer e fazem com muito afinco, com muito zelo, com muita determinação e por isso recebem aqui a homenagem da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. São verdadeiros guerreiros, pessoas que cuidam da vida da população, cuidam da vida dos goianos, arriscam suas próprias vidas. Uma iniciativa louvável que a nossa Assembleia faz aqui hoje.